Música Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, a temporada da Fórmula 1 começou Quem assistiu a primeira temporada aí, né? Ó, tá muito bacana E o nosso canal não podia ficar de fora, galera Então eu trouxe umas miniaturas pra vocês da Fórmula 1 Na escala 1x24 e 1x18 Galera, tá muito legal Espero que vocês curtam Não esqueçam de deixar aquele comentário Se vocês gostaram, que vocês estão achando Esses vídeos curtos E deixar aquele like pra dar engajamento Aí no vídeo e cada vez Ver novos inscritos E tá aí participando Dessa comunidade E você que é novo, tá assistindo o Caio de Paraquedas Meu, vem pra cá É muito legal, tem uns vídeos de miniaturas De carros, encontro de carros Lojas de miniatura Meu, faz um tour aí no canal Que você não vai se arrepender Galera, ficam com Deus Curtam este vídeo Até o próximo Tchau, tchau Fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.